Olá pessoal, aqui é a Bárbara e esse aqui é o meu canal, Bárbara Studies E eu nem vou tentar explicar o porquê eu não posto vídeo há tanto tempo Porque eu não tenho uma explicação Mas já voltei, tudo bom? Hoje eu quero fazer um study vlog Eu tenho provas daqui a duas semanas, já começam as minhas provas finais Então eu preciso muito focar nisso E eu tô basicamente fazendo revisão todo santo dia E é isso que vocês vão me ver fazendo hoje Eu não sei se eu vou filmar ainda só hoje ou se eu vou filmar mais dias Spoiler, serão mais dias Acho que vai depender do tanto de coisas que eu faço Também me falem nos comentários se vocês preferem vlogs tipo de vários dias de uma semana Ou se só de um dia E aí eu penso nisso da próxima vez que eu fiz um study vlog Eu tô indo pra biblioteca agora e eu espero que vocês gostem desse vídeo Vamos para a biblioteca Nesses study vlogs também tem sempre gente me perguntando que roupa eu uso Por algum motivo eu não me acho uma pessoa necessariamente estilosa Mas parece que tem gente que gosta do meu estilinho Então eu hoje Estou usando um vestidinho com uma blusa Estou fazendo 19 graus aqui na Inglaterra Que aqui na Terra da Rainha basicamente traduz a 25 Então eu tô me sentindo muito no verão Mas eu também vou colocar um cardigan Porque não são 25 graus São 19 E eu não posso ficar mentindo pra mim mesma Hoje eu comecei estudando Early Modern Que é entre 1500 até a Revolução Francesa Ou pelo menos essa divisão que a minha universidade usa E eu comecei revisando a lecture de Formação do Estado A lecture focava principalmente em como o século XVII Foi um século de crises e um século com muita guerra E como isso ajudou na centralização do poder E no que iria depois se transformar num governo absolutista Durante o período pré-moderno A gente usou muito a teoria do Michael Roberts Que foi feita em 1956 Eu não tenho certeza se a tradução é uma tradução direta Em inglês é chamada Military Revolution Thesis E então em português provavelmente é Tese de Revolução Militar Não tenho certeza Historiadores me corrijam E a base da teoria do cara é que A criação de um exército permanente Foi o que centralizou o Estado Eu acho que é uma teoria um pouco simples demais Mas ela continua sendo muito aceita E agora eu tô fazendo uma pausazinha básica Pra ir comprar um café Porque senão eu paro de funcionar E viro um zumbi de verdade Então eu preciso de uma cafeínazinha Pra me fazer sobreviver durante o dia Não que eu esteja promovendo o vício à cafeína Mas é a minha realidade E agora eu comecei a revisar a lecture De revoltas e cultura popular Que eu com certeza gosto um pouco mais Do que a formação do Estado A lecture é baseada em volta de como As mudanças que aconteceram no século XVI e XVII Podem ser conectadas com cultura e revolta Alguns autores como a Bercê e o Moussiniere Acreditam que todas essas revoltas Tinham a ver com uma cultura de nacional contra local Porém eu acho que o William Bake Tá um pouco mais certo Ele argumenta que essas alianças Não eram só de local com local E nacional com nacional Elas mudavam o tempo todo E algo bem mais complexo A tesezinha que eu formei É que as revoltas é uma maneira Das pessoas se adaptarem Às mudanças que estavam acontecendo no momento E por causa que o governo estava se centralizando Muitas delas eram contra um governo centralizado Mas isso não quer dizer que essa era uma essência Das revoltas em geral Tanto que teve revoltas Como a dos comerciantes em Lyon Em que os comerciantes se juntaram ao governo Ou seja, ao nacional Já que isso ia ajudar eles Tipo, pessoalmente Olá pessoal Eu acabei não filmando ontem à noite Mas quando eu voltei da biblioteca Eu consegui acabar tudo pra minha aula de Early Modern Que é muito bacana Porque essa é a minha primeira prova É dia 2 de maio Então eu realmente precisava Acabar com tudo que eu tinha pra Moderna Então isso já tá terminado Agora pra Pré-Moderna Eu só preciso treinar essays Hoje, porém Eu acho que eu não vou fazer o treinamento de essays Eu vou focar na minha Não sei se eu vou focar em Moderna ou Medieval hoje Eu acho que eu vou focar em Moderna Só porque eu gosto mais de Medieval Então eu acho que eu tô tentando deixar Moderna Tipo, pro final Só que eu não posso fazer isso Então hoje eu vou tentar focar em Moderna Eu tenho duas aulas pra revisar E é isso que eu vou tentar fazer Eu também acho que eu não vou pra biblioteca hoje Eu acabei indo pra biblioteca Eu tô querendo ir pra um café Que eu nunca fui antes Eu não sei se tá meio tarde pra conseguir o lugar lá Porque já são meio dia Mas eu espero que eu consiga o lugarzinho E se eu não conseguir Aí eu provavelmente vou pra biblioteca Bem, é Eu tô indo pro café agora Quem shorted A.k.a. o meu lugar favorito Em toda 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 Londres Se você em algum momento Vier pra Inglaterra Ou pra Londres Por favor, vá pra shorted Faça um favor para si mesmo A lecture que eu tô estudando De Moderna aqui no café É Orientalismo e Raça Ele fala como o Império Britânico Usou o conhecimento orientalista Pra formar o Império Pra quem não conhece Orientalismo É uma teoria do Edward Said Que fala que O Ocidente cria narrativas Pseudo-científicas sobre o Oriente De uma maneira que faz o Oriente Parecer inferior ao Ocidente Então ele tá seguindo uma agenda política Que vai fazer com que o imperialismo E que a colonização do Oriente Seja mais fácil E esse conhecimento foi realmente colocado Na prática pelo governo imperialista britânico Na Índia em 1871, por exemplo Teve o Criminal Tribes Act Que tava na jurisdição inglesa na Índia Que tinham certos grupos étnicos Que eram biologicamente predispostos A cometer crimes, por exemplo Então, gente Eu acabei com uma das aulas Que eu tinha que fazer Que era sobre o Orientalismo E se vocês assistem os meus vídeos Vocês já devem saber Que eu já fiz um essay sobre o Orientalismo Portanto, foi uma aula bem fácil de revisar Porque eu meio que já sabia tudo Porque eu passei tanto tempo estudando esse negócio Então, demorou acho que menos de uma hora Pra conseguir revisar a aula toda Eu acho que eu não vou pra biblioteca agora Estudar a segunda Como foi tão fácil terminar essa E foi muito, muito rápido Eu tô na minha parte favorita de Londres Que é Shortage E aqui tem um bando de lojas De tipo, second hand Assim, de brechó Então eu acho que eu vou nos brechózinhos agora Eu gostei da gente da saia Mas tava 15 libras E eu não tenho dinheiro Por favor, cliquem na propaganda desse vídeo, galera E é claro que eu estou de volta à biblioteca Porque eu não consigo me controlar E eu não consigo passar um dia longe da biblioteca E uma coisa terrível aconteceu As minhas fichas acabaram Então eu tô tendo que fazer essa aula No meu caderninho Ao invés das fichas Mas bem Essa aula era sobre cultura e imperialismo Era bem parecida com a outra, na verdade A maior parte da aula Ficava em pós-colonialismo E como a história africana Tá sendo estudada hoje em dia Então teve vários teóricos Além do Said que a gente viu Por exemplo, o Franz Fanon Que fala sobre como as elites culturais africanas Acabaram usando também Uma mentalidade do colonizador Pra se manterem no poder Também tem o Nigugi Eu não tenho certeza se assim se pronuncia o nome dele Que fala muito sobre língua e linguagem E como Por os países continuarem usando a linguagem do colonizador Ele se mantém colonizado Oi pessoal Eu acho que eu vou acabar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não tô nem perto de acabar minha revisão Então assim, se vocês quiserem Mais vídeos sobre revisão é só me falar Porque ainda tem muitos dias pela frente Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Se vocês gostaram, dê um like E se inscreve no canal E falem nos comentários de mais vídeos Que vocês queiram ver aqui no canal Porque eu também sei inspiração Não sei o que fazer Então assim Falem comigo, por favor E é isso Eu acho que eu não tenho nada pra falar nesse final É Bem, tchau Até o próximo vídeo